Hoje a página Frank Sustentabilidade vai apresentar um vídeo já montado que fala do termo sustentabilidade que leva a reciclagem. Nele tem as expressões que vem junto com o termo sustentabilidade nos tempos atuais, os efeitos positivos que temos quando a usamos e negativo quando não a usamos, o valor que temos que dar às nossas riquezas naturais para que elas não se acabem, as consequências geradas quando não damos atenção aos resíduos que geramos e o mal que ele causa à nossa população e o bem que se pode ter se tratarmos os resíduos de forma correta e aí até chegarmos à reciclagem vamos ver mais itens. Vejam e curtam o vídeo. Obrigado. Sustentabilidade Aquecimento global Crise energética Utilização eficiente Uso racional dos recursos naturais Reciclagem e reutilização Responsabilidade social Essas são algumas das expressões que nos últimos tempos temos ouvido diariamente, porém com pouco efeito prático. Mas devemos sim ter muita atenção a todos os registros negativos divulgados. Nossa sobrevivência no futuro depende de ações mais concretas e mais responsabilidade social e ambiental. A natureza deu de presente ao Brasil muitas riquezas. As maiores reservas de água doce do planeta, um terço de todas as florestas tropicais, uma das maiores biodiversidades. Se pensarmos em todas essas riquezas, é fácil perceber por que precisamos preservar o meio ambiente. Sabemos que a cada dia que passa sem nossas ações objetivas, essas riquezas ambientais vão se deteriorando. Consequência de uma exploração descuidada e muitas vezes irresponsável. As atitudes governamentais são importantes e extremamente necessárias. Porém, essas atitudes devem ter como ponto de partida a perfeita consciência de cada um de nós sobre os problemas ambientais que vários de nossos hábitos causam. Muitas atitudes são irresponsáveis e gananciosas. Visam lucros inconsequentes sem qualquer comprometimento com o futuro. Mas os maus hábitos são problemas culturais e não estão restritos ao nosso país. Nesta mensagem, repassamos imagens divulgadas de situações encontradas em vários pontos do mundo. Temos que ter atitudes que penetrem a cultura de cada um e se traduzam em medidas globais e organizadas na relação do homem com a natureza. O impacto ambiental é o maior exemplo do desequilíbrio provocado pelo choque da relação do homem com o meio ambiente. A poluição, o uso excessivo dos recursos naturais, a expansão da fronteira agrícola em detrimento dos habitats naturais, a expansão urbana e industrial, tudo isso está levando muitas espécies vegetais e animais à extinção. O simples ato de jogar fora alguma coisa não é tão banal. Esse ato pode acarretar uma série de consequências maléficas, dependendo da atenção que damos quando jogamos fora. Quando deixamos nosso lixo na porta de casa, inconscientemente assumimos que ali é o fim de tudo. A destinação final dos resíduos em nosso país não é das melhores. Na maioria dos casos, a disposição é feita nos chamados lixões, que nada mais são do que grandes áreas onde se coloca o lixo a céu aberto. Lixões são verdadeiros cânceres urbanos, pois aos poucos vão degradando tudo ao seu redor. São cenários que atraem vetores de doenças, poluem o ar, o solo, águas subterrâneas e superficiais. Atrai pessoas que vivem na miséria e que tentam sobreviver catando restos no meio do lixo. Atividade extremamente perigosa. Nesta mensagem, elegemos a reciclagem como o melhor meio de redução no uso dos recursos naturais. Então pense, reflita, analise alguns números e exemplos que apresentaremos a seguir. Você sabia que o vidro é 100% reciclável e que, portanto, não é lixo? Que o plástico, como derivado de petróleo, é um recurso natural não renovável e altamente poluente, mas que pode ser reutilizado? Se a reciclagem de 100 toneladas de plástico for feita, a extração de uma tonelada de petróleo será poupada. No caso do alumínio, na reciclagem de uma tonelada, economiza-se 95% de energia. E o papel? Cada tonelada de papel reciclado evita o corte aproximado de 50 a 60 eucaliptos utilizados na produção de papel novo. A produção de papel reciclado dispensa processos químicos e reduz em 74% os poluentes liberados no ar e em 35% os despejados na área. É preciso conhecer o potencial e os limites do nosso planeta e entender que a saúde das populações está diretamente ligada à saúde dos ambientes e à cultura ambiental. Pequenos gestos podem fazer a diferença. Devemos mudar, devemos transformar, devemos tornar possível o renascimento do que foi destruído. Devemos buscar a liberdade de uma vida saudável. de um cérebro deliberate de ativação. Demos depois! Devemos dar, devemos transformar, devemos transformar, devemos transformar, pode-e-america competitiva e apenas tenha situation de forma buscola. Bem, para comemos a segunda força reciclado permanente... Obrigado.